Gente, olha só, meu Deus, só eu mesmo pra fazer coisa errada Tamo indo aí pra mais um carregamento, gente, aqui só tem fazenda com nome de mulher, tá doido? Mandaram eu carregar em Paulo, eu já tava em Débora, olha só Agora eu vou ter que voltar 30 km pra trás pra ir na fazenda certa Mas só eu mesmo pra fazer um negócio desse Aí é loirinha, né? Aí o negócio é mais enrolado Mas agora eu tô indo Olha que passou uns 3, 4 tatuas aqui nessa reta Aí chegar lá tem que varrer, passar as cintas Carregar em uma carguinha de milho Varrer, passar as cintas, mas olha só como tá Hoje o dia, não sei se... Ó, agora é manhãzinha cedo, mas não tem cara que vai dar muito sol não, né? Olha aí como tá bom Parece que tá bom Acho que não vai dar sol não, tá ótimo Olha quanta freada no chão, vocês tão vendo? Essa freada aí, ó É as ultrapassagens, né? As ultrapassagens é fogo A ultrapassagem é perigoso Quando encontra, ó, sempre Só dá acidente quando? Uma hipótese Um não ajuda na ultrapassagem O outro vai e aquele outro lá Que viu, né? O perigo Nem freia Prefere morrer na razão Esse daí é o mais perigoso E bora lá, né? Agora achar a tal de Paula Bêbora não era Vamos lá então achar a certa Olha que eu chegar lá Eu mostro pra vocês Gente, olha só Essa caixa aqui Feita pelo menino do Brás Ele tá aqui no posto Tem esse FH aqui Top E ele mesmo que fez Eu amei Daí eu pedi pra ver o que? É que tirou uma foto, né? Pra me postar lá No meu Instagram Ó, gente, eu cheguei aqui Uma foto bem massa Depois vocês vão lá conferir a foto Deixa eu parar assim, ó Ó, gente Essa aí é o menino do Brás Esse que fez essa caixa aqui Top Ó, mora em São Paulo, né? Interior de São Paulo, né? Gente, gente E ele que fez mesmo essa caixa? Pode abrir aí pra nós ver Olha só Sabe como é que ele fez? Com a Maquita, né? Olha Ele mesmo que fez a caixa com a Maquita E instalou um frigobar Aí tem o inversorzinho Um Cento e dez, né? Olha aí que massa, ó Quem sabe, né? Quem sabe, sabe Olha aí que Fica barato a geladeira, hein? É, ele tá aqui me explicando aqui, ó Pra mim, ó Que fica bem Novecentos reais eu paguei no frigobar E mais mil reais do inversor Ó, viu, ó Metade do preço Metade do preço Pelo pessoal fala Que estraga Embacada Essas coisas não estraga Porque a gente só faz o Acre Muito buraco Já faz seis meses que ela tá aí Ó, seis meses, ó E tá show de bola E tudo ele que fez E a energia 110 também, tá? Ah, é, mostra aí Ó, tudo 110 Olha que massa Olha que massa Não, eu adorei Foi ele que fez, gente Essa caixa Eu fiquei mais abismada Porque ela é super grande Não foi comprada nem nada Ele mesmo em casa que fez, né? Precisava de uma caixa E é os marceneiros Que a gente tem na estrada Porque o caminhoneiro Ele sabe fazer de tudo um pouco, né? É verdade Quando eu bati lá Eles me ajudaram Um monte de gente Cada um fazia uma coisa Um mexia lá no farol Que tava quebrado O outro não sei o que E no fim o caminhão consertou Num dia Muito massa, gente Chegar, né? E Com o escaninho aparelho lá embaixo E a gente se encontrou aqui Né? Na estrada Eu aparelho pra dar um abraço nele E é isso aí, seus lindinhos Beijos, até mais Até o próximo vídeo Fui